A Nokia aproveitou o Mobile World Congress de Barcelona para apresentar 5 novos smartphones. O Nokia 8 Sirocco, o Nokia 7 Plus, uma versão renovada do Nokia 6, neste caso 6.1, um 8110 que faz lembrar tempos passados com o Matrix e que por certo vai ter muito sucesso no mercado e apresentou ainda o Nokia 1, o smartphone de que hoje vamos falar. Este Nokia 1 tem a particularidade de correr uma versão especial do Android, Android Go, que foi pensada para correr em equipamentos com hardware mais modesto. Passemos então ao unboxing. A caixa é bastante compacta, bastante simples, com as especificações na lateral, onde vemos que tem um ecrã de 4.5 polegadas full wide VGA, 480 x 854 se não estou em erro, apenas 1 GB de RAM e 8 GB para armazenamento, podemos utilizar um cartão micro SD, uma câmera com 5 megapixels na traseira e 2 megapixels na frente, e temos aqui capas que podem ser trocadas, uma informação interessante e que já não é muito habitual hoje em dia. Passemos então ao interior da caixa. Lá vai o Android, o telefone em primeiro plano, bastante compacto, A capa neste caso em azul está também disponível em vermelho. A capa é removível, vamos ver se conseguimos. A caixa dela saía. E o interior e sem bateria. Portanto, o SIM, outro SIM e o cartão SD. Porta micro USB, paciência, é o que temos, no low cost e o jack aqui em cima. Vamos então ao interior da caixa. Com muita papelada. Não falta aqui nada. Várias línguas. Um cabo micro USB. Um carregador. Carregador com um fantástico 5V no ampere. Isto lembra qualquer coisa uns anos passados. Uns auriculares. Vamos abrir. Também um modelo bastante antigo. E temos ainda no interior a bateria. Uma bateria com 2150 mAh. Vamos instalar. Colocar a capa. Colocar a capa. E vamos ver se está carregado. Já temos sinal. Android Go Edition. Cá está ele. Vamos esperar que arranque. Vai demorar um bocadinho, provavelmente. O primeiro arranque é sempre demorado, como já se sabe. E ele vai pedir as configurações quando terminar o arranque. E agora cá está ele. Pronto. Foi este o unboxing do Nokia 1. Vamos testar este equipamento durante as próximas semanas e depois voltaremos com novidades sobre o mesmo. Espero que tenham gostado do unboxing. tchau. Obrigado.